Mas gente, tudo bem? Se vocês quiserem saber como eu fiz pra deixar meu cabelo assim, ó, super divo, maravilhoso, enorme, super volumoso, é só continuar assistindo ao vídeo. Gente, meu sonho sempre foi ter cabelos compridos e volumosos, e eu tenho pouquíssimo cabelo, apesar de ele crescer bastante, e eu recebi da Resistible Me extensões de cabelo, e por isso que eu tô assim, ó, lotada de cabelo, cheia de cabelo com esses cabelos divos. Então, no vídeo de hoje eu vim compartilhar essa super dica com vocês, que são extensões de cabelo de tic tac, que você mesma pode colocar aí na sua casa e tirar quando quiser, colocar, tirar, fazer vários penteados. Gente, eu tô super chique, né, porque veio de Nova York, chegou super rápido aqui na minha casa, e se você quer ficar chique assim que nem eu, bem cabeluda, com os cabelos volumosos de diva, eu vou explicar tudo direitinho pra vocês. As extensões vieram dentro dessa caixinha maravilhosa da Irresistible Me, e dentro dela vem uma embalagem com duas partes. Uma parte vem uma mecha de teste, pra ver se o cabelo veio do tamanho certo, na cor certa, e se tiver tudo ok, você já pode abrir do outro lado, que vem tudo lacradinho, bonitinho, como eu tô mostrando pra vocês. Eu achei legal, porque eles tomam muito cuidado com as extensões, então elas vêm bem protegidas. Eu vou deixar o modelo desse conjunto passando aí na tela pra vocês, e ele é um conjunto completo de 10 peças, e ele tem a espessura consistente da raiz às pontas. As extensões, essas aqui eu não coloquei no meu cabelo, claro, pra mostrar pra vocês, mas tem um monte aqui ainda. Esse kit aqui, que chegou na minha casa, tem 200 gramas, e esse aqui tem 60 centímetros, é super grande, mas dá pra você escolher o tamanho que você quer. E a cor que eu pedi foi a médium brow, hashtag 4, eu vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês. E, gente, o melhor de tudo, vocês não vão acreditar, são cabelos 100% humanos, reais, ou seja, dá pra você lavar, dá pra você secar com secador, dá pra você fazer cachos, e são de tic-tac, ou seja, você pode colocar a sua linha, você mesmo é super fácil de colocar e tirar. Eu fiz um videozinho mostrando pra vocês. Eu vou começar colocando o aplique maior, que vem 4 tic-tacs, e essa é uma opção que vende separadamente também, caso você queira só dar um volume a mais no cabelo. E aí, eu separei uma parte do meu cabelo com a mão mesmo, e pro tic-tac não escorregar do cabelo, eu peguei uma escova e desfiei a minha raiz. Pra colocar, eu medi mais ou menos o centro da minha cabeça, e aí eu prendi primeiro os tic-tacs das laterais, e depois os do meio. Depois, eu dividi mais uma parte do meu cabelo, e coloquei os de 3 clips também no centro. E nas laterais, eu coloquei os de 2 clips. Depois de colocado, vocês viram que foi super rápido, eu desembarassei bem o meu cabelo com cuidado, e pra unir meu cabelo natural às extensões, eu fiz cachos com o Babyliss. E olha só que maravilhoso que ficou, gente! E no final do vídeo, tem o antes e depois pra vocês. O que eu mais gostei dessas extensões é que elas não danificam o cabelo por ser de tic-tac, e elas são super fáceis de tirar e colocar, como eu disse pra vocês. Então, eu gostei disso, porque não adianta você comprar algo que você não consiga usar, né? Mas é super fácil de usar, e também você consegue unir elas ao seu cabelo, então fica bem natural. Vou mostrar um pequezinho pra vocês, bem de pertinho dos tic-tacs, de como funciona. Eles são super seguros pra abrir e fechar, super fáceis também. Eu vou mostrar pra vocês o conjunto todo das extensões que eu recebi. Esse daí que eu tô mostrando pra vocês, vem em uma unidade, é o maior que tem, ele vem em 4 clips, e você tem a opção de comprar ele separadamente. Esse de 3 clips, que eu tô mostrando pra vocês, vem em 2 unidades. Esse de 2 clips, ele vem em 5 unidades. E por último, esse de 1 clip, que vem em 2 unidades. E pra quem quiser adquirir essas extensões maravilhosas, direto de Nova York, que eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. E tem cupom de desconto, gente, de 20% na primeira compra. Vou deixar o código também aqui na descrição. E a Irresistible, o Mi, super chique, também tem aplicativo pra iOS, então você pode comprar direto pelo aplicativo. Vou deixar o link pra vocês baixarem também aqui na descrição. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não esquece de deixar muitos likes aqui nesse vídeo, de compartilhar e de se inscrever aqui no canal. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!